Oi pessoal, esse é o kit da Elian. Olha que linda essa bolsinha que tem alguns kits que acompanha. É um vestido e acompanha a bolsinha. O kit da Elian é composto por 50 peças, sendo menina e menina, conjuntos e vestidos. A grade é do P ao 10, podendo conter alguns tamanhos maiores. Olha que linda essa jardineira também. Vamos aproveitar e fazer a reposição de Natal. Todo mundo arrasou nas vendas, vamos fazer a reposição. Olha, um vestido maior. Então, corre para o atacado Vitória e faça já o seu pedido.